Dizem que todo apaixonado é bobo, é besta, é abestado. Você concorda com isso? Você quer saber o que acontece com o cérebro de uma pessoa apaixonada? Aí você não tá não? Você quer saber o que você tá perdendo? Então fica até o final comigo no vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra ativar as notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Compartilhe com aquela tua paixão pra ver se ele se empolga. Bom, a paixão. Bom, se você olhar pra o amor na perspectiva da ciência, é possível ver que o amor é um conjunto de fases que a gente vai atravessando. E é sobre a primeira fase que a gente vai falar. Ela que tem uma duração mais curta, mas em compensação muito mais intensa, a paixão. Do ponto de vista da neurociência, a paixão ela se assemelha com a espécie de demência e com prazo de validade, ainda bem, né? Muito comum as pessoas que experimentam essa fase, quem não já experimentou, passarem por emoções, passarem por situações como estresse, como obsessão, como compulsão. Ou seja, você quer estar todo dia com a pessoa, você não quer que a pessoa saia de perto de você e você quer todo dia. Mas por que isso acontece? A forma como a paixão vai acontecer em cada tipo de pessoa depende de fatores endócrinos, segundo a ciência. Isso significa que a paixão vai ser regulada por hormônios e neurotransmissores, que são substâncias que causam efeito no cérebro e no resto do corpo. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, ela costuma ser uma pessoa de atitude, ela abraça a outra sem pensar muito, ela compra um presente caro sem pensar muito, ela corta o ovo, não, corta o ovo de ninguém não, mas ela faz coisa absurda. E ela resolve rapidamente as questões. Ela casa na hora que quer, ela separa na hora que quer, ela chora, ela grita, ela para o carro, ela quebra o vidro do carro, paixão. É assim. Por isso que tem gente que casa sem pensar, não é? Você provavelmente tá aí, ó, olhando de lado, vendo teu marido e arrependi. Por isso que tem homem que larga a esposa que tá com ela há anos pra ficar com a quenga, porque ele se apaixonou pela quenga. Na verdade, às vezes nem é ele, é a cabeça de baixo que se apaixonou. Por isso tem mulher que larga o marido pra ficar com o amante, o jardineiro musculoso. Por isso que tem gente apaixonada que pede demissão. Por isso tem mulher apaixonada que decide engravidar. E por aí vai. Pessoas apaixonadas sentem saudades com apenas um dia. E esses são exemplos de todas essas conexões que estão acontecendo no cérebro de uma pessoa apaixonada. Mas tem dois hormônios importantes de uma pessoa apaixonada, que são ocitocina e vasopressina. Esses são dois hormônios que trabalham muito no cérebro de uma pessoa apaixonada. E eles possuem várias funções no organismo, é bem verdade. Mas no cérebro do apaixonado, eles trabalham na posição de neuropeptídeos, que fazem a pessoa sentir aquele apego, sabe aquele grude? Por isso que acontece aquela conexão imediata do casal. Eles também são responsáveis por você sentir aquela preferência por determinada pessoa. Por isso que o apaixonado olha pra aquela pessoa e diz assim, você é único, você só tem você. E você às vezes olha de fora e diz, meu Deus, um satanás feio desse. E essa pessoa tá desse jeito. É a paixão. A paixão cega. E você acha que aquela pessoa é a melhor, que é insubstituível, que não existe mais ninguém ao teu redor que dê aquele tom na tua vida. E aí nós precisamos entender uma coisa chamada de circuito da recompensa. A ocitocina e a vasopressina trabalham num circuito chamado de recompensa. Esse é um sistema que trabalha com duas ações. Motivação, prazer. Eu vou dar um exemplo. E ligado a essa motivação e esse prazer, também tem a dopamina. Que também, e a dopamina também tá ligada à recompensa. A pessoa apaixonada tem um excesso de dopamina. O que faz que ela seja sempre motivada pelo prazer. Pessoas apaixonadas não pensam em outra coisa. Só pensam naquela pessoa. Querem aquela pessoa do seu lado a todo instante. E mais um hormônio que eu posso citar é o cortisol. Que tem sua produção aumentada durante a paixão. Por isso que a pessoa apaixonada, às vezes, é mais eufórica, mais ansiosa e mais insegura também. Essas são emoções diretamente ligadas ao estresse. E o estresse tem ligação com o cortisol. E é possível perceber esses níveis de cortisol elevados em diferentes momentos. Pessoa apaixonada, o coração bate com mais força. A fome diminui, é, porque tem gente apaixonada que perde a vontade de comer e fica magrinha, magrinha, magrinha. Tem gente que pensa, ah, tu tá fazendo sexo demais, parece que tá magra, cheia de tanto transar. Não, é paixão. Ao mesmo tempo, às vezes, quando acaba o namoro, que a pessoa fica arrasada, começa a comer pra esquecer. Pessoas apaixonadas começam a ter insônia, seu cortisol aumentado. Tudo tem relação ao estresse. Mas existe uma coisa chamada inibição pré-frontal. Que é outra característica das pessoas apaixonadas. É a mesma característica da pessoa que faz, sabe o que? Shhh, shhh, que bebe. É a inibição do córtex pré-frontal. É a área do juízo. Responsável por frear muitas das nossas atitudes. Outra coisa que essa região faz é nos ajudar a pesar, a dosar algumas atitudes. Uma pessoa apaixonada não tem, não é uma pessoa equilibrada em termos de consciência. Não é uma pessoa ponderada. Uma pessoa apaixonada não pesa consequência dos atos. Se pesasse, não seria apaixonada. É por isso que pessoas apaixonadas agem mais impulsivamente. Dão tapa na cara, né? Chora, rasga a roupa, né? Desse jeito. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Paixão é temporária. A paixão não é duradoura. Ela é limitada. Você não vai ter sempre os seus hormônios trabalhando desse jeito no teu cérebro. Essas alterações químicas duram, no máximo, dois anos. Aí você muitas vezes diz, eu não tô mais apaixonado. Quero mudar de mulher, quero mudar de homem. Depois vai ficar a mesma coisa. O que a gente pode resumir, segundo a neurociência? Paixão é uma emoção que causa uma hipermotivação temporária. Além disso, ela causa características de estresse, compulsão e obsessão. Aí você deve estar pensando assim, ah, doutor Dayan, mas paixão é ruim? De forma alguma. Ruim é ficar pulando de relação em relação porque só quer ficar apaixonado. Preste atenção. Não, a paixão é maravilhosa, mas ela é a antessala do amor. Se você ficar só na antessala, você não vai entrar nas profundidades do relacionamento. Que é a cozinha, que é o banheiro, que é o quintal, que é a dispensa. Mas assim, é interessante você saber que a paixão, ela não é sentida só nos relacionamentos. Você pode ter paixão por uma causa, você pode ter paixão pelo teu trabalho, pela tua missão. Então, paixão por muitas as coisas. Você pode ter paixão por muita coisa, mas não fica exigindo de você, do seu companheiro, da sua companheira, uma paixão eterna. Não, a paixão, ela se transforma, ou então ela acaba. Mas se ela continua, ela deve se transformar em amor, em companheirismo, em carinho, em afeto. Mas não aquela coisa, você já viu, ai, tesão. Você já viu alguma pessoa de 60 anos, ai, delícia. Não viu, isso aí não é coisa de casal apaixonado. Eles se gostam muito, se amam, mas paixão é outra coisa. E agora que eu trouxe esse assunto de paixão pra você, eu quero te fazer refletir um pouquinho sobre outra coisa. Quanto tempo você gasta com você mesmo? Quanto tempo você se dedica a você? O quanto você é apaixonado por você? Quanto tempo você tem cuidado do seu dia a dia, do seu corpo, da sua saúde? E agora, escreve nos comentários. Você já se apaixonou alguma vez na vida? Como foi pra você? Escreve aqui um pouquinho pra gente te conhecer melhor. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Viva com saúde, viva com saúde, viva com saúde.